A primeira edição do Leilão Direito de Viver, realizada em Palmeiras de Goiás no último dia 8 de abril, foi um sucesso. Segundo a comissão organizadora, foram vendidos 32 animais com uma arrecadação que passou da casa dos 60 mil reais. Um fato curioso foi o leilão de uma única bezerra, que rendeu 12.800 reais. O animal foi arrematado várias vezes e o vencedor sempre fazia a doação novamente. O leilão foi realizado no espaço Raça Leilões e contou com a presença de dezenas de produtores. Toda a arrecadação será destinada ao Hospital de Câncer de Barretos, hoje chamado de Hospital de Amor.